Que saca na ganga, porque quis fechar pra vida, tu? É, Máximo, vou guardar é do nosso, vente o traliz! É, mano, tá no mundo, beleza, dos cunhos da sabiência Ai, o bato, tá no armerito, na bala Nem sou o campo, é na animada, tem na média nacional Se não é que o do braliz, não é que o do braliz Vai, mano, bosta, vai, mano, bosta, já vem na luz Vem, vai, 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 vai Se não é que o do braliz, não é que o do braliz